Já a amamentação não é só uma coisa fisiológica, não é só o dar de mamar, não é só o alimentar. Temos aqui toda a parte emocional que ainda não falámos, mas da vinculação também. Como é que nós podemos ajudar uma mãe a não se sentir mal porque decidiu não amamentar porque não estava bem? Outro ponto essencial, é mesmo isso. Até que ponto é que é uma obrigação, é uma escolha.